Eu me chamo Rossi Cleide, moro aqui na localidade Pedra Branca, Palhana. Eu trabalho há mais de 20 anos aqui nesta terra, que era do meu pai. O meu pai faleceu há mais ou menos um ano e meio. Tenho cinco filhos, eles não moram comigo, eu fiquei só e cuido da terra. É minha, fiquei como herança. Então, muita terra, muito cajueiro, eu tenho muita dificuldade de limpar. Os cajueiros, todos os anos eu pago seis horas de trator. Eu gostaria de um motocutivador para facilitar a minha despesa aqui com os cajueiros. A terra está muito fraca e se eu tiver esse motocutivador para aradar os cajueiros, já vai sobrar um dinheirinho para comprar adubo para botar para os cajueiros. Todos os anos eu tenho um sobrinho que me ajuda aqui na colheita do caju. Uma parte de caju eu vendo e outros eu faço mel de caju. Eu colho aqui e levo para a minha casa, porque a minha casa não é aqui, no local dos cajueiros. Faço mel, doce. Então, eu gostaria de um motocutivador para aradar os cajueiros, para facilitar mais a lida com eles, para ver se ele produz mais, porque a produção dele é muito pouco, muito pouco. Essa terra é muito arenosa, muito branca. Ela está sem sustância para os cajueiros, sem sustância. Então, eu preciso colocar adubo. Então, se eu diminuir mais nos gastos da aradação, de eu pagar trator para cultivar a terra, sobraria um dinheirinho a mais para eu comprar esterco ou adubo químico para colocar na terra. Tem uns cajueiros que andaram morrendo. Eu não sei se foi devido à terra fraca ou se foi alguma praga na madeira. Então, eu gostaria de ser sorteada com esse multicurvador. Desculpa aí, é motocutivador.